Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Power Couple Brasil e tudo o que aconteceu após a prova dos maridos, onde o Marcelo Tchacabum saiu bastante decepcionado e caiu no choro, e sua mulher ficou revoltada. Antes de continuar com a notícia, já vai deixando o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos. Se não for inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. No início da manhã de hoje, o Marcelo Tchacabum, que está no quarto perrengue, caiu as lágrimas no Power Couple 2019. No quarto perrengue, o músico aparentou estar bastante chateado e reflexivo sobre a pressão do jogo e as provas e desafios propostos pela dinâmica do Power Couple. Ele disse, isso é uma loucura, disse bem baixinho, falando sozinho. Logo em seguida, os olhos de Marcelo Tchacabum começaram a lacrimejar e ele não se segurou e caiu no choro. Elane, sua esposa, percebeu logo que o marido estava chorando e confortou. Abre aspas. Não fica assim não, seja forte. Nessas horas temos que ser fortes, disse ela. Eu choro, mas não é de fraqueza, explicou ele. Elane então pediu para que o marido se mantivesse forte para os próximos desafios do reality, pois precisaria muito dele forte. Ela disse, tem que ter paciência e respirar fundo em certas situações. É complicado, cada um tem um jeito ou pensamento. É difícil. E cada um vai julgar de uma forma. Nem tudo nessa vida é dinheiro não. A gente sabe disso. Desabafou. E não parou por aí não. O casal Marcelo Tchacabum e Elane parecem estar sofrendo bastante com os resultados negativos nas provas disputadas. Após eles participarem da prova dos homens, que será exibida hoje à noite na Record, a esposa Elane se revoltou mais uma vez com o péssimo desempenho do casal na prova disputada. Mais especificadamente pelo péssimo desempenho de Marcelo Tchacabum, que mais uma vez foi muito mal nas provas dos maridos, em que eles mais uma vez não conseguiram completar o desafio e com certeza irão parar na DR. Após o fim da prova dos homens, que foi realizada ontem, Elane fez um desabafo e revelou para as outras esposas, após eles fazerem a prova. Abre aspas. Não é possível. O Marcelo é um cara tão energético. Tudo que ele quer, ele consegue. As coisas com ele acontecem indo além, igual mágicas. Mas aqui, a gente só tá se fudendo. Foi aí que pediram pra ela ter calma e confiar em Deus, e que tudo uma hora vai dar certo. E ela respondeu. Tá muito difícil, chega até mesmo ser broxante esses desempenhos pífios nas provas. Eu estou cansada. Lamentou a esposa Elane. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. O que você está achando do casal Elane e Marcelo Tchacabum? Comente aí embaixo com sua opinião. Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Valeu e fui!